A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HAT LUG Done A CIDADE NO BRASIL HAT LUG FI Gracias MENUR 've all worked on this Our friends have Interestingly We feel that we are related to this We are supportive of us Our real leader is our friends O que é o Brasil? Eu sou o Brasil do Timor-Leste do Jambil-Bidou. Eu tenho esperança para viver. Eu sou fiel para viver com a economia e a melhorar. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil do Jambique. O Brasil querizar o nossoável. Pode ser a C Here beginnings. Você pode conferir boa improvements na Inst Religions Park. vata número 12. Vata número 12. Vata número 12. Que tal, Luan? Vota-me número 12. Vota-me, Senhor B. Vota-me número 12.